Estamos aqui na KL Veículos, é o programa Fica a Dica hoje, olha tem promoção aqui na KL Veículos, na compra de um veículo na KL Veículos você sai daqui com o tanque cheio, é isso mesmo, na compra de um veículo aqui na KL Veículos você sai com o tanque cheio, promoção tanque cheio aqui na KL Veículos. Renault Q-ID 2018 1.0 Flex, completíssimo também, está na promoção, de R$ 40.000 por R$ 38.000, é essa promoção que o Val está fazendo, você comprando esse Renault Q-ID 2018 1.0, você sai daqui com ele com o tanque cheio, está certo? É Renault Q-ID na promoção de R$ 40.000 por R$ 38.000 na KL Veículos. Estou aqui com esse Corolla 2003 XLI, meu amigo, minha amiga, você que está em casa, um sedã maravilhoso, tem uma mecânica maravilhosa, não tem problema de mecânica nenhum, econômico demais, é o XLI 2003 da Corolla, aqui na promoção da KL Veículos, você levando esse aqui para casa, com certeza você vai sair daqui também com o tanque cheio, promoção tanque cheio, é aqui na KL Veículos. Você acha que acabou? Não acabou não, você acha que não tem caminhonete aqui? Tem caminhonete, a caminhonete está aqui, essa Ranger, Ford Ranger 4x4 Linger 2014, completinha a diesel, para você levar para casa, olha que maravilha de caminhonete, lindíssima, 4x4 Ford Ranger Linger, é aqui em 2014, e sai daqui com o tanque cheio, é a promoção tanque cheio KL Veículos. KL Veículos, compra, vende, troca e financia, é a KL Veículos do meu amigo Val, e lá em Itaiaçu, representante da KL Veículos, meu amigo Jonas Balduzzi, se você for até Itaiaçu, procure o Jonas Balduzzi, vai falar com ele, carro de ótima procedência também, é representante KL Veículos, Jonas Balduzzi, lá em Itaiaçu. Se você quer trocar o seu carro, financiar o seu carro, vender o seu carro, comprar o seu carro, é KL Veículos, aqui na Carlos Quinhelander, número 82, então fica a dica, carro de ótima procedência, é aqui na KL Veículos.